Para quem veio, para quem precisou vir ao hospital na última semana, viu que a gente mudou o fluxo de pacientes. Os pacientes vão ficar esperando no área aberta, então eles vão ficar esperando aqui fora. Na recepção, só vai entrar um paciente por vez, então ele vai ser recepcionado pela técnica de enfermagem. A técnica de enfermagem vai levá-la para fazer a ficha, o paciente não toca na ficha, a gente não toca o documento do paciente. O paciente mostra o documento para a recepcionista e a recepcionista vai passar a ficha direto para a técnica. A técnica vai fazer uma pequena triagem, ver se o paciente tem síndrome vital, síndrome de grito. Cada paciente que tem a síndrome vital, ele vai ser classificado de amarelo. Os outros pacientes, quer seja infarto, infarto apendicícico, ele é classificado de verde. Essa classificação não é para ver prioridade, não. É para ter uma área para paciente de síndrome vital e outra área para paciente com outros síndrome. Então, não quer dizer que o amarelo está se atendido na frente do verde. Ele sendo classificado de amarelo, ele vai fazer esse caminho, que isso foi orientado pela pré-cantil mágica. Então, ele vai seguir o caminho e vai vir para esse corredor. Então, esse corredor é o corredor para paciente com síndrome vital, com sintoma de grito. Vê que o paciente não vai ficar colocado, são cinco pacientes do peixe. Ele só senta onde está o chique, tá? Sente aqui, aqui, outro leio, aqui, aqui e vai na frente. Então, a gente mantém uma distância segura de um paciente para o outro, certo? Quem não for amarelo, vai ficar nesse corredor. Também a gente mantém uma distância segura entre o paciente e o outro para a sala de espelho. Se o paciente com síndrome vital precisar de ficar em observação, leite de observação, a gente separou uns leitos de isolamento, que vai ser, depois desse posto, para ver o caminho é feito com o técnico lá, a enfermagem. O paciente não anda ao hospital sozinho. E os outros pacientes continuam com o mesmo leite de observação que a gente já tinha anteriormente. A gente deixou um corredor ali para paciente com síndrome vital. No momento, a gente tem dois isolados lá, esperando os anos. Lembrando que todo paciente com síndrome vital pode ser desde uma gripe comum até um coronavírus. Por isso que a gente está tendo esse cuidado. Então, a gente continua as orientações para o paciente ficar em casa e só vir no hospital se for realmente necessário. Tchau! 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 Tchau!